Música Música Vai ter trabalho para pegar isso tudo, hein? Caraca Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que homem, tá deitado aqui. Olha lá, ele tá deitado, ó. Que filme, moleque, ele tá deitado, Maria. Ai, tá deitado. Ai, que engraçado. Olha só, ele tava esperando o outro vinho, mulher. Olha só, olha lá. Ai, Gil, mas que engraçado, eles dois brincando, gente. Me lembrei agora da nossa filha, Mel, e do nosso filho, o Lalaio. Olha, moleque, olha o povo que ele tem nessa, moleque. Olha, olha o povo. Ai, que engraçado. Ai, que engraçado.